Batatinha frita, um, dois, três. Round six na redação do Enem. E aí, você já assistiu a série? Já passou todo aquele medo? Porque eu assisti um episódio, os últimos episódios, e assim, minha mão chegou a suar, sabe? Deu aquele... aquela coisa. E eu pensei, round six na redação do Enem. Vem comigo. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Shai, aqui do Português Redação, aula da Shai. E hoje eu trouxe o quê? Round six. A boneca do capeta lá na redação do Enem de vocês. E aí, você já assistiu? Conta pra mim o que você achou desta série, porque eu achei ela, assim, foda. Eu achei muito, muito, muito boa. Agora, ela é tensa, né? Pra gente começar, deixa eu te contextualizar, se você não assistiu, deixa eu te contextualizar, que basicamente eles pegam uma galera que tem problema com droga, com tráfico, com dinheiro, ou com agiota, com um monte de coisa. Colocam num lugar, lançam um jogo, valem o dinheiro e digam, agora, queridos, se virem. Só que, para passar para a próxima fase, você tem que fazer algumas coisinhas. E quem não passar, morre, né? Eles realmente atiram na cabeça e morrem. E aí, a gente tem ali o quê? Contextos possíveis de cair na redação e como você usaria, né? Cara, para começar, que você tem uma questão de meritocracia das pessoas terem que fazer para que o louco aconteça. Segunda situação, a gente tem uma questão social defasada. Quando o rico pega o pobre para ele servir de alegria, para ele servir de entretenimento. E aí, você compara com vários programas, né? Programas do Rodrigo Faro, Celso Portioli, Gugu, falecido, né? Saudoso Gugu. Faustão até que não, não muito, mas algumas vezes sim. Luciano Huck, programas de auditório, programas bem assim, sabe? Que você pega uma situação de pobreza, você coloca a pessoa lá, estampa, ela serve de audiência, ela serve de dinheiro para você e você dá um dinheirinho para ela. Porque as pessoas estão lá no Round 6, se matando para ganhar o prêmio. E aí, eu contextualizo o Round 6 com o Poço. Quem assistiu o Poço, sabe que a comida ia descendo e as pessoas não se ajudavam. Só que eu peguei, peguei uma onda lá do Round 6, que se as pessoas se ajudassem, essa era a solução. Todos ali tinham habilidades para jogar os jogos e ajudar o próximo. Só que o que a gente tem? O reflexo da sociedade capitalista, que as pessoas não se ajudam e só defendem o seu. Então, a gente tem todo esse contexto que poderia, já bem, poderia ser solucionado. A gente tem um filme coreano aí que vem, um filme não, uma série coreana que vem do mesmo, da mesma ideia lá do Parasita, que ganhou o Oscar. Então, a gente tem essa entrada dos filmes coreanos em evidências, filmes, séries. A gente tem uma cultura, a gente tem a questão social, que acontece, tudo que está ali acontece no Brasil, só que de forma diferenciada, com programa de TV, com o auditório, com as vaquinhas, com você pegar e fazer um post no Instagram hoje para dizer que você ajuda alguém. E a gente tem essas pessoas lá no Round 6 assistindo, assistindo, servindo de entretenimento. Então, a morte, a fome, a desigualdade, no Brasil, ela serve de entretenimento. E aí a gente tem o quê? Uma mostragem da sociedade desgraçada que a gente tem hoje, né? Acontecendo na série. E, claro, aí todos os contextos ali, a fantasia, a bonequinha, sempre, vocês perceberam que são sempre brincadeiras de criança? Ó, batatinha frita, um, dois, três, pá, pá, pá. A bolinha de gude, morder o biscoito, tirar o biscoito sem tirar a forma. Brinquedeira, ah, na hora de dormir, que dá aquela matança toda. Depois, o pular amarelinha, só que a amarelinha pode dar um amarelo para ti e você cair porque é vidro. Mas lembra daquela parte em que o cara conseguia identificar os vidros e ele não ajudou os demais? Então, tudo esse contexto da falta de ajuda social pode entrar como ideia para citar o Round 6. Eu gostei muito da série, agora falando uma crítica boa. Produção maravilhosa, enredo ótimo, fotografia da série, tipo, top, fodástica e uma senhora crítica social. Eu não sei o que você pensou em relação ao Round 6, mas eu amei. Fiquei viciadaça, tive que assistir, assim, muito rápido. Eu assisti, tipo, em três dias eu detonei a série inteira. A série realmente é muito boa. Se você não assistiu, mas assistiu aqui o meu vídeo, eu indico você assistir. E para você que ficou até o final, já sabe que eu tenho o quê? O meu curso de redação. Um valor... Gente, R$99. Vários vídeos tops, tops. Inclusive, com modelos prontos de redação para vocês aqui com o link na bio. Então, se você quer participar do meu curso, já sabe, clica aqui embaixo neste vídeo que tem o meu pacote de redação. São mais de 25 aulas, várias bancas comentadas das mais diversas. A FUNESP, o ENEM, a SESP, SEBRASP, FGV, FCC, várias bancas, tribunais, carreiras, policiais, que é um grande intensivo para você nessa reta final. Para você que está aí nem, ó, chuchuzinho, te aguardo também lá no meu curso, na minha plataforma. Beijo, beijo, beijo. Um out-six. Deixe os seus comentários aqui para mim.